E aí Piazana, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e vamos falar outra dúvida Dois motoristas podem dirigir o mesmo carro na Uber? Sim! Desde que cada motorista tenha seu perfil e sua carteira cadastrada com o EAR Aí o que você vai fazer? Você vai mandar o documento no profile de um motorista e vai mandar o documento no profile do outro E você vai pegar e vai, quando você for dirigir, você vai colocar o carro que você está dirigindo Então sim, um exemplo disso é os carros locados, cada semana, cada mês está com um driver e é ativado na Uber sem problemas Então não existe problema nenhum Se você aluga um carro ou aí você tem um carro e divide com um amigo ou você quer saber se dá certo Às vezes você comprou um carro aí metade teu, metade de um amigo, metade de um parente, com teu pai, com teu irmão, com alguma coisa assim Você pode dirigir um horário, ele pode dirigir o outro Não dá pra ser o mesmo carro ao mesmo tempo É claro, você não vai conseguir ficar online com o mesmo carro, com os dois, as duas pessoas com o mesmo carro Mas se um perfil está offline, o outro pode ficar online com o carro sim, sem problemas Beleza, piazada? Tudo de bom pra vocês Beleza, piazada? Obrigado.